But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed, think you're something... Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, nós vamos experimentar aqui três marcas de chocolate ao leite e descobrir junto com vocês qual delas é a mais gostosa, galera! Sim, galera, mas antes da gente descobrir qualquer coisa, já deixa muito like nesse vídeo e também se não for inscrito já se inscreve, mas o like, não esquece do like. Não se esquece do like porque hoje o vídeo tá assim, uma doçura, né? Uma doçura! Nós vamos experimentar as três, temos três marcas aqui bem famosas, marcas bem conhecidas aí no mercado e vamos começar apresentando a primeira delas aqui que é de uma marca que não é da mesma marca. É verdade! Temos aqui a Garoto, galera, a chocolate ao leite da Garoto, e eu digo isso pra vocês porque ela é da Nestlé, pra quem não sabe, só tem o nome Garoto, mas muitas pessoas não sabem disso, né, Margie? Sim, não sabem disso e ela custou R$5,99. R$5,99. E a gente tem quantas gramas? R$90. R$90 gramas, acho que todas têm R$90. Vamos ver, R$90? R$90? As três. As três têm R$90, galera. Temos o nosso segundo saborzinho aqui, Margie. Essa daqui é a Nestlé Classic ao leite, mais cremosa, 90 gramas, como o Margie já falou, e ela custou R$5,99. Tá bom de preço as barrinhas, nós já falamos isso em outro vídeo que parece que as barras dão uma baixadinha. Amor, e se você acha que parece, não. Hoje eu vi uma propaganda de um mercado aqui da nossa cidade, três barras de chocolate da Lacta por R$11. Nossa, então tá perto do vencimento. Eu só pude, porque tá muito barato. E individual, o Chico custava R$4,19, se eu não me engano. Sim, como que é aquele ditado lá, quando a oferta é grande, o santo desconfia, né, galera? Temos o nosso terceiro sabor aqui, que é o da Lacta. Chocolate é o leite também, obviamente, né, galera? Lacta e Nestlé, as duas aí, batem assim, parelhos. Só que ela é um pouco mais cara e ela custou R$6,59. R$6,59 a Lacta. Faz o teu palpite já, das três barrinhas aqui, garoto, Nestlé e Lacta. Qual das três você acha que vai ganhar? Eu vou apostar na Lacta, porque a última vez me decepcionei com a Nestlé e com a garota. Então vai que hoje elas me animam no meu coração. Mas se não, vai ser Lacta. Mas hoje é outro dia, hoje é outro comparativo, eu vou ficar com a Nestlé. Nestlé? Pra nós ficarmos diferentes. Beleza, beleza. Eu estou sentindo uma treta. Vamos abrir as três e vamos comparando já. Sim, vamos comparando já. Vamos abrindo aí pra nós ver elas por fora, né, galera? Por fora. Hoje, por incrível que pareça, as barrinhas não estão quebradas. Está tudo inteira. Ah, eu acho que quem transportou essas barrinhas só pode ter sido eu. Meu, meu, com certeza, né, Marzo? Eu, quando eu pego essas barras, eu geralmente quebro. Marzo quebra tudo, não é? Agora temos que entrar num detalhe aqui. Aquele visual da Lacta, assim, de milhões. De milhões de feio. Aquele visual da Lacta, assim, que você olha ali e pensa, nossa, só isso. Só isso. Enquanto você olha aqui pro da Nestlé e fala, nossa, quanto 3D. Nossa. Sim. Quantas curvas você tem. Que barrinha bonita, né? Sim, é uma barra mais chamativa essa da Nestlé, na minha opinião, pelo menos, né, Marzo? Sim, ela é mais chamativa, só que, amor, se você for ver, ela já é muito semelhante com a da garota. Sim, a da garota aqui já é a mesma coisa. Só que ela não tem nome, porque ela não é nem garota e nem Nestlé. Ela é tanto faz. Na verdade, ela é uma barra enigmática, galera. Sim. Explico pra vocês, vocês já devem estar cansados. O que você ia falar? Amor, eu ia falar, olha como essa da garota tá mais escura. Tá mais escura, né? Parece tipo um chocolate meio amargo. Verdade mesmo. Vou colocar as 3 aqui pra vocês, viu? Ó. Vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver a diferença das cores da barrinha. Dá pra ver nitidamente, né, Marzo? A da garota tá bem mais escura, mas ela é o leite também, né? Ela é o leite. Talvez ela tenha uma porcentagem a mais aí de cacau, né? Pra ela ficar mais escurinha. Mas o que eu ia dizer, o porquê que ela não tem, galera? Eu explico em todo vídeo e vou resumir em 10 segundos aqui pra vocês. É a mesma marca, a garoto é da Nestlé, porém não pode estar escrito nem Nestlé e nem garoto. Porque lá na contratação ocorreu algumas tretas lá. Alguma causa. Sim, que era o antigo dono da garoto. Não deixa a Nestlé pôr o nome dela na barrinha da garoto, sabe? Ou seja, quem sabe um dia talvez, mas hoje em dia até hoje nunca, né? Eu acho que isso nunca vai acontecer porque já foi lá nos anos 2000 já. Já faz 22 anos. Já tá pra mais de 20 anos aí e nada mudou, né? Trágico. Vamos começar partindo? Vamos. Porque no meio eu acho que não vai ter diferença. Eu acho que isso também não. Vai ser mais a grossura mesmo, né? Pra nós seguir o protocolo, né, Marcio? Protocolo. Aqui não é a Copa do Mundo, mas temos um protocolo. Ai, ai, ai. A ser seguida. Sim. Vamos colocar aqui pra gente ver. Vamos avaliar as três juntas aqui já. O que você acha? Pode ser. Temos aqui a Lacta. Temos aqui a Garoto. E temos aqui a Nestlé. Assim, eu pra mim dei só a coloração. Sim. E a espessura da Lacta. Na verdade, eu notei alguma coisa. Já é diferente. A da Nestlé, você pode ver que como ela falou que tá mais cremosa, dá pra ver que o chocolate assim não tá seco. Olha esse da Lacta como ele tá seco. E o da Nestlé não. Ele parece que tá assim gostoso. Tá com cara de gostoso. Tá com cara de gostoso. Isso é verdade. Mas o comparativo aqui é mais ou menos isso. Não tem muita diferença. Não. Eu acho que a diferença maior das barras ao leite vai tá no sabor. No sabor. No sabor. Vamos provar? Vamos começar pela qual? Vamos começar aqui pela Garoto que já tá aqui? Pode ser. Pode ser. Nossa, hoje eu vou ficar com as mãos aqui que vai ser um amigulho. Vamos provar. Um gosto de chocolate. Só que o gosto de açúcar. Nossa, Borgiê. Não, não, não. Mas eu já expliquei por que que eu disse sem chocolate. Não, galera. Pra quem não assistiu os outros vídeos, vocês estão perdendo, né? No outro vídeo, uma barrinha da Nestlé tava com gosto de cacau. Manteiga de cacau. Não tinha gosto de chocolate. Tava horrível. Mas essa da Garoto eu achei que tá bem doce. Tá gostosa. Você não viu que parece que é sem cacau com açúcar. E quando eu mordi, sabia que parecia até a barrinha da Nestlé? Parecia. Ela tá tão assim semelhante. Eu acho que a da Nestlé tem mais leite. Vamos ver. Vamos experimentar. Tá com cara de ter mais leite. Vamos comparar a Garoto com a Nestlé. Mais gostosa. Mais gostosa, mas muito semelhante. Muito semelhante. Se você vê, elas têm uma semelhança assim de natureza. Só que eu acho que a da Nestlé, ela não é tão doce. E ela parece que tem muito leite. Ela tem gosto. Isso, ela tá saborosa. Gosto de leite. Mas a duo da Nestlé tava horrível aquele dia. Não sei o que que aconteceu. Ah, Muragos passados. Não pegue trauma também, né? Mas ainda bem que eu fiquei com a Nestlé, né? A Nestlé. Hoje já não me deixou na mão, Nestlé. Hoje não. Tá top, amor. Mas vamos pra da Lacta aqui também. Eu acho que ela não vai ficar muito pra trás. Uma vantagem da Lacta é o tamanho do tablet. Que já sacia mais a vontade, né? Ela é grossa aqui e o tablet é mais comprido. Ela tem menos tabletinho, mas é proporcional o tabletão, né? É mais generoso. Ah, são os quadradinhos. As três são muito gostosas, mas a Lacta tem um negócio assim, mais cremoso. Único. Mais grosso, assim. Não sei, parece que ela... Vamos comparar ela como se fosse um Nescau, um Todd. Um Todd. A concentração de chocolate, vamos dizer assim. Sim. A garoto fica em último lugar, vem a Nestlé e daí vem a Lacta, mais grosso, com mais sabor, assim. Mais sabor de chocolate, tipo assim, o sabor de chocolate mesmo. Isso. Igual, o da Nestlé parece que tem mais sabor de leite. E a da Lacta, apesar que ela é mais doce, mas ela tem gosto de chocolate. Gosto de chocolate. Na minha opinião, eu já venci hoje. Agora eu quero ver se você vai ter coragem. Vou. De se bandiar pro meu lado aqui e falar que a Nestlézinha tá mais gostosa. Hoje eu vou se bandiar pro teu lado porque a da Nestlézinha tá deliciosa. Tá com gosto de chocolate, assim. E o gosto de leite dela tá incrível. Galera, sensacional. As três barrinhas são deliciosas. Eu vou dar uma dica pra vocês. A Nestlézinha ganhou hoje aqui, mas se você for no mercado e pegar uma promoção de qualquer um, pega o da promoção porque não tem tanta diferença assim. Sim, mas eu posso dar uma dica mais do coração. Garoto sempre por último, entendeu? Garoto por último. Vai lá que tá a Nestlézinha porque garoto ultimamente não tá com aquela dor. Isso eu concordo com você. Você dá uma nota aqui pra nossa vencedora de olho de cara. Pra vencedora? Eu vou dar nota 8. 8. Sabe por quê? Porque tem outras melhores. Sim, eu vou ficar no 8 também porque pra mim 10 aí é uma barrinha Cacau Show, é uma barrinha Milka, né? Aquelas barrinhas de trabalhadinha, diferente. Mas galera, a nossa avaliação foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like porque todo dia... Porque todo dia me diz 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!